Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, dessa vez o último teste aqui da GTX 750 Ti, pelo menos nesse período que eu fiquei aqui com ela né E eu vou rodar aqui no CS Globo Ofensivo que é um game que todo mundo pediu no último vídeo, beleza? Tô aqui com o meu FX6300, processador razoavelmente bom, a placa de vídeo é a GTX 750 Ti, 8 GB de memória E com o placa de 1600 MHz, eu só faço isso mais pra ter um padrão aqui nos testes, beleza galera? E eu não vou editar, eu vou utilizar o próprio arquivo bruto né, que o Nvidia Shadowplay gera pra gente pra fazer esse teste Então eu não vou fazer nenhum tipo de edição, vamos lá, o teste já tá aqui preparado, o CS Globo Ofensivo né Vocês podem ver, o Rivatane já mostra pra gente todas as estatísticas né E vamos procurar um servidor, CS Globo Ofensivo eu nem ia fazer esse teste, porque é um game muito leve Vocês vão ver que vai rodar tudo no Full HD e com tudo no máximo, tá ligado? Então, tipo assim, se a gente sabe que vai rodar em Full HD com tudo no máximo A gente já subentende que se a gente reduzir lá a resolução e também a qualidade gráfica Nós vamos ter um frame ainda maior né, um frame rate maior Então vamos nessa, deixa eu só iniciar aí a fase, NUC, mata-mata Eu coloquei um servidor mata-mata porque eu acho que é um servidor mais dinâmico E é um modo de jogo que você tem bastante gente né, jogando no mapa Então eu acho que é mais interessante do que jogar num competitivo, por exemplo, 5x5 Onde só vai ter 10 pessoas e vai demorar pro pessoal aparecer tudo no mesmo ambiente Então eu acho que aqui fica mais de boa pra jogar Vamos lá Já dá pra ver ali os frames né, a gente tá rodando em cerca de 100 FPS, 100 e pouco Já tem um maluquinho aqui na minha frente Caralho, cadê o cara? O cara matou o parceiro ali, meteu o pé Ih caraca, como é que você sabia que eu tava aqui? Ainda morreu ainda, noob E galera, eu vou fazer como se fosse um... Ah caraca, uma gameplay normal, comum E fiquem acompanhando os testes, beleza? Eu vou narrar um pouquinho do jogo pra vocês Fazer como se fosse um Game Friday aqui Caralho, tem muita gente lá no clube Ah, que droga O maluco deu respawn ali na minha... Minhas costas Filha da mãe Tô usando aqui a minha... Que isso cara? O vagabundo colocou o nome de Malakoy, tá ligado? O nego gasta E... Ah, eu esqueci até de mostrar, né? A qualidade dos gráficos Fiquei aqui jogando, até esqueci disso Deixa eu ir num cantinho aqui O nego vai me matar, com certeza Deixa eu mostrar aqui pra vocês Configurações de vídeo Pá Aqui ó, 1920x1080p Tudo no máximo Se caso vocês verem algo aqui Que pode aumentar mais Eu procurei aqui, cacei Tá tudo no máximo mesmo Eu acho que tá bem interessante Ó, o maluco não deu fair play Ó, não deu fair play Cês viram, né? Viadinho, não deu fair play Fair play Aí não, aí matou na covardia das costas Mas enfim Vamos que vamos Caralho, o maluco desapareceu O maluco desapareceu, mano Que porra é essa? Minha internet aqui tá muito boa, né? Caraca, tem 50 mil terroristas Eu só dou respawns e tem 50 malucos Caralho, no B agora No B bonito Esse cara sempre me mata Esse cara sempre me mata Ah Pensei que fosse terrorista ali Naquela parte Dá um pulo Já tem neguinho me atirando Eu só morro Tomando tiro pelas costas Né? Essa porra Demorou demais, parceiro Demorou demais pra eu me matar Tem um cara aqui Que eu tô ligado Caralho, ele ainda me deu headshot Ah, foi de alto Já o pé é foda, né? Capei o tiro Meu Deus, eu sou muito noob Vai vir um maluco aqui pelas costas Vai me dar uma facada ainda Galera, se vocês notarem aí Nos FPS Se abaixou de 60 Me avisem Vocês podem ver que fica ali Beirando os 120 frames, né? Um monitor Free sink Que isso? Ah, uma... Porque ele tinha 3 A pessoa dá um triple shot ali agora O cara lá embaixo Morreu Os caras estão tudo pra cá Que eu tô ligeiro Olha aí Double shot, garoto Filmaram isso, né? Vocês viram, né? Double shot aqui no testezinho Maroto Tem mais um maluco aqui Ah, só faltou dar um cookscope agora Aí ia ser muita cagada No mesmo vídeo, né? Ah, ele foi mais rápido, viado Aí não deu Vou jogar só mais um pouquinho aqui, galera Até dar uns 5 minutinhos E eu vou terminar com o teste E eu vou terminar com o teste, né? Porque Senão vai ficar muito Muito tempo De teste Não é o que eu quero Quero que seja algo mais dinâmico O maluco matou geral aqui No meu time Tem um maluco ali, né? Não Já morreu, já Eu espero também que o som não esteja alto do jogo Porque Vira e mexe eu faço isso, né, cara? Eu encapei Ah, ele ainda conseguiu me matar Tentei fugir, mano Arreguei, arreguei Caralho Os caras estão muito ligeiros Estão muito pistola, né? Esse jogo Ou eu que estou muito noob, né? Acho que é os dois Pô, pensei que tinha sido eu Foi o outro parceiro Vamos pra lá Pra base do terrorista Esse mapinha aqui, cara Todo mundo joga ele, né, cara? Um dos melhores mapas Pra se jogar Ah, também Descosta de novo Ronaldinho está toda hora me matando Assim, feliz 7 barra 14 Meu Deus Bom, galera Esse foi o teste Vou encerrar aqui Com essa maravilha de De frame 7 barra 15 Se fosse ao contrário Estava beleza Mas é isso, galera Um abraço a todos Espero que tenham gostado Valeu Fui